Miguel Pinto Luz assumiu ontem na Assembleia da República o compromisso de honrar a revisão do subsídio de mobilidade das regiões autónomas e prometeu constituir um grupo de trabalho para analisar a situação. Ainda assim, o Ministro das Infraestruturas não deixou de lembrar que a prioridade do Governo passa no imediato por encontrar soluções para resolver o que a Inspeção Geral das Finanças tem apontado como ilegalidades. Temos vindo a acompanhar desde o início das nossas funções o tema do subsídio de mobilidade, naturalmente, tanto por as notícias que vem e alume como pelos próprios relatórios da IGF que tivemos acesso. O que lhe posso dizer neste momento é que a nossa prioridade são os açorianos e são os madeirenses e é o compromisso que vamos honrar de continuar com o subsídio de mobilidade. Agora, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que nós também temos um compromisso com a legalidade e desse não abdicaremos. E por isso mesmo anuímos com a vossa proposta, com a proposta do vosso grupo parlamentar no sentido da constituição desse grupo de trabalho, que deve-lhe dizer que do nosso ponto de vista deve incluir as duas regiões autónomas e devemos pensar em conjunto, ainda sendo realidades diferentes, mas devemos pensar no problema em conjunto e possamos até encontrar soluções diferentes, mas em conjunto encontrar soluções, mas deve-lhe dizer que tensionamos no curto prazo também encontrar soluções para resolver de forma imediata aquilo a que a IGF aponta como ilegalidades. E um governo que não responde positivamente, alterando as suas políticas a um relatório da IGF, é um governo que não está a governar nem a servir o interesse público e nós estamos cá para governar e para servir o interesse público. A questão foi levantada por Paulo Menins, deputado do Grupo Parlamentar do PSD, eleito pelo Círculo dos Açores, que assinalou a importância do subsídio social de mobilidade das regiões autónomas de Açores e Madeira. Em 2015, Sr. Ministro, o governo do PSD e CDS criou o subsídio de mobilidade aérea para os açorianos e madeirenses. Decorre da liberalização do espaço, um instrumento fundamental para que a mobilidade e a coesão territorial dos dois arquipélagos se faça de pleno direito. Este foi um instrumento que funcionou, foi um primeiro passo que nunca havia sido dado e um passo dado por um governo do PSD. Acontece que, em 2017, e porque o modelo precisa de aperfeiçoamento, o então Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse que ia criar um grupo de trabalho para resolver e aperfeiçoar um conjunto de lacunas até então detetadas. Acontece que não só nós não tivemos nenhuma ata, nenhum resultado desse grupo de trabalho, quiçá por alguma revogação, auto-revogação da decisão, que ainda está a estudar aquilo que para nós é essencial. Em 2019 e sobre o subsídio de mobilidade, o anterior primeiro-ministro António Costa teve o descaramento de dizer que era ruinoso. É assim que ele classifica a capacidade e a possibilidade de mobilidade dos açorianos e madeirenses. Ruinoso e note-se, ainda no final da última semana, ouvimos dirigentes socialistas chamarem com urgência a V. Exª a este Parlamento para prestar explicações sobre este problema. Como se costuma dizer em um ditado bem português, quem não tem vergonha, todo mundo é seu. A revisão do subsídio social de mobilidade para a Madeira e Açores, que pode conhecer em breve um avanço significativo. Miguel Albuquerque foi ontem apopado na abertura do desporto escolar. Durante a cerimónia que decorreu no Estádio do Marítimo, o ainda Presidente do Governo Regional foi vaiado depois de o seu nome ter sido anunciado para declarar aberta a competição desportiva escolar. Ao diário, o governante considerou ser normal este género de manifestações. Durante a cerimónia, Albuquerque gostou do que viu. Muito bem organizado, uma grande participação das escolas de educação especial dos séniores foi dirigido isso. Muito bom. E a parte final foi apoteótica que a utilização desta ideia maravilhosa daquelas gambiarras faz um efeito extraordinário. A festa do desporto escolar conta com a participação de mais de 2 mil alunos e utentes de diversas escolas e instituições da região. Na plateia, além da comunidade escolar, estavam presentes familiares dos participantes. Miguel Albuquerque, que também ontem foi confrontado pelos jornalistas com o manifesto de apoio ao PSD, que está a circular em vários organismos da administração pública e onde os funcionários estarão, alegadamente, a serem forçados a subscrever o documento, o líder do partido e liba os seus governantes. Isso não tem nenhum sentido. Porquê? Mas há um ano que está circular. Não, mas nós não pedimos a ninguém. Não pedimos por só nenhuma, são personalidades. que me apoiam, que estão a assinhar, mas não são funcionários, são dirigentes de associações e dirigentes de clubes e de empresas. Não tem nada a ver com isso. Mas como assim, o manifesto existe, certo? O manifesto existe. Está a circular na função pública. Não, não sei. O manifesto existe, que é público. Agora, assine quem quer. Mas eu não podia ninguém da administração pública para assinhar. A ideia surgiu, um conjunto de personalidades que me quiseram apoiar. São líderes de empresariais, líderes de associações, líderes de clubes. Agora, vieram inventar uma história, que acho que foi a IEL, que vem inventar, que a gente andava a pressionar a funcionar as pessoas. Não tem pés nem cabeça. A Ana está a ver com isso, não tem pés nem cabeça. Instrumentalização. Instrumentalização porquê? Não tem um sentido que ninguém anda a pedir, nem a professora, qualquer funcionário de clubes para assinhar, seja o que for. Isso não tem sentido. Isso é um absurdo. Isso só pode surgir. Nesta onda pré-eleitoral, nada disso tem sentido. Mas, mesmo que circule, qual é o problema? Há algum problema? Alguém anda aqui a obrigar alguém a assinhar, seja o que for. Estamos a brincar. Qual naturalidade? Qual naturalidade? Anda a circular, mas acha que anda a pôr isso em circular. Isso é tudo conversa afiada, vitimização e tentativa de caça ao voto. Isso é que é a verdade, porque não há ninguém a fazer pressão, sobre coisa nenhuma, nem a professora ninguém, para assinhar, seja o que for. Nem nós nem precisamos disso. Um caso que foi denunciado por Nuno Morna, da Iniciativa Liberal, e que tem marcado esta corrida eleitoral para as regionais do dia 26 de maio. A ajudar na campanha do Partido Socialista está Pedro Nuno Santos. O secretário-geral do partido deslocou-se à região e, junto a Paulo Cafofo, percorreu esta manhã às ruas do Funchal para manifestar, claro, apoio ao candidato do PS Madeira. Nós temos muito orgulho do nosso candidato, do Paulo Cafofo. Eu não me escondo, eu não evito estar com ele. Eu tenho orgulho no Paulo Cafofo. Desde logo no trabalho que ele fez enquanto presidente da Câmara de Funchal, os madeirenses conhecem o trabalho que Paulo Cafofo fez na Câmara Municipal de Funchal. E eu tenho muito orgulho nele, na capacidade de trabalho dele, alguém com experiência já no Governo da República e que hoje está aqui para se apresentar, para liderar o Governo Regional da Madeira e para nós conseguirmos libertar também de 48 anos de poder do PSD. Ou não quer dizer que nestes 48 anos a Madeira não tenha avançado muito, avançou muito. Só que há um momento em que é preciso saber mudar. Mudar para que a Madeira continue a avançar com nova visão, com novas experiências. E isso só se faz com o Partido Socialista. Desafiado a comentar a possível aliança entre PSD e Chega, Pedro Nuno Santos disse que a direita também na Madeira é sinónimo de confusão. A direita e a direita na Madeira e o PSD na Madeira é a confusão. Eles não se entendem. Um dia fazem alianças, outro dia não fazem. Ventura diz que não faz. O candidato Chega na Madeira não rejeita fazer. A verdade é que aquilo que a direita tem para oferecer na Madeira é confusão. E aquilo que nós precisamos é de duas coisas na Madeira. Que podem ser compatibilizadas e que só Paulo Cafofo dá. Mudança e estabilidade. Estabilidade na vida dos madeirenses. Estabilidade no avanço, no progresso. E mudança. Depois de 48 anos, depois das atrapalhadas, dos casos, nós temos que começar uma vida nova na Madeira. Há muita gente que votou PSD ao longo destes últimos 48 anos e nós respeitamos isso. Mas esta é a altura de muitos destes madeirenses participarem num processo de mudança que está na rua e que será bom para a Madeira mudar. E mudar, obviamente, que nós sabemos, só se faz com um partido. E esse partido é o PS. E o PS apresenta um grande candidato com experiência governativa no poder local, no Funchal, com experiência governativa no governo da República. O secretário-geral do PS que aproveitou ainda para recordar o porquê de terem sido convocadas eleições antecipadas na região. Nós não estamos em eleições por acaso. Quer dizer, há casos gravíssimos que, obviamente, decorrem também de muitos anos do mesmo partido no poder, de relacionamento do mesmo partido no poder com todo o poder económico na Madeira. E que isso, ao fim de décadas, faz mal à Madeira. E é por isso que nós estamos hoje outra vez em eleições. E se nós estamos hoje outra vez em eleições, nós não podemos estar outra vez daqui a dois meses, ou daqui a quatro meses, ou daqui a seis meses, ou daqui a um ano, outra vez em eleições na Madeira. E para isso nós precisamos de mudar e de garantir estabilidade. Chegou a hora da Madeira. Chegou a hora da Madeira de Porto Santo. É hoje, é agora que nós vamos conseguir mudar com um grande candidato, que será um grande presidente do Governo Regional da Madeira. Nós estamos confiantes, entusiasmados, com uma grande alegria, porque a Madeira tem possibilidade de ter um governo com estabilidade e com mudança. A visita de Pedro Nuno Santos à Madeira, que também se fez acompanhar pela candidata do PS às europeias, Marta Temido. Ora, convidado a comentar esta manhã as declarações do líder nacional dos socialistas, Miguel Alpequerque reagiu assim. Isso é normal no PS que eles precisam sempre de Anderilhos e Bingelas para fazer campanha, trazem sempre de gente de Lisboa. É a tradição do PS. Não conseguem comer a sopa sozinhos, precisam sempre de alguém para vir aqui a ensinar aqui aos madeirenses como é que se faz campanha. Os que não são candidatos, vêm sempre para cá. É a tradição. Essa é a razão do líder do PS de não vir? Também é uma das razões. Também não é preciso. A reação do líder do PS de Madeira à visita de Pedro Nuno Santos. Na Justiça, o homem de 53 anos, que em novembro de 2022 matou com uma navalhada no coração um de dois toxicodependentes que entraram no terreno contigo à sua casa em Santo Amar, foi condenado ontem no Tribunal do Funchal a três anos e meio de prisão, mas com pena suspensa pela prática do crime de homicídio privilegiado. A vítima e outro toxicodependente entraram no terreno da casa do Arguido para furtar a nonas. O homem alegou que quando os detetou, um deles fugiu, mas outro veio na sua direção e que temeu pela sua segurança e integridade física, pelo que em legítima defesa acabou por esfaqueá-lo. Contudo, o Tribunal de Júri, presidido pela juíza Carla Menezes, não acreditou na explicação da legítima defesa, visto que foi o Arguido quem foi ao encontro dos assaltantes e não ao contrário. Ainda assim, dado que o homem agiu dominado pela emoção e pelo medo, que era comum a muitos dos moradores em Santo Amaro, devido aos constantes assaltos e à criminalidade associada à toxicodependência, foi considerado que cometeu um crime de homicídio privilegiado, com pena que vai de 1 a 5 anos de prisão, e não o crime de homicídio simples de que vinha acusado, que se substanciava numa pena de 8 a 16 anos. No desporto, o Marítimo joga amanhã na casa do Académico de Viseu, na 34ª e última jornada da 2ª Liga. A equipa ainda sonha com um acesso ao play-off de subida à 1ª divisão do futebol português, mas, para isso, tem de vencer e esperar que o AVS empate ou perca diante do Tondela. Sobre o que se vai passar nesse importante jogo, Fábio Pereira deixou ontem um desejo pessoal. Espera um jogo equilibrado. O Tondela também é um adversário. É um clube com pergaminhos do futebol em Portugal. Vem numa sequência menos positiva e na última jornada, com certeza, deixar uma boa imagem da época, uma boa imagem do clube. Acho que vai ser um jogo equilibrado. Se eu pudesse pedir um desejo, eu estaria neste momento a treinar o Tondela esta semana para tentar ganhar o jogo. O treinador do Marítimo que chega a esta fase da temporada a depender de terceiros para ainda sonhar com acesso à 1ª Liga. Quando chegou ao clube, Fábio Pereira admite que acreditava ser possível garantir a subida de forma direta, mas ainda assim não deixa de lembrar a recuperação pontual. Quando entrámos, é verdade que a diferença pontual era grande. Achávamos que ia ser possível recuperar para o 1º lugar ou para o 2º lugar. Isso, infelizmente, não foi possuível. Esses 12 adversários também fizeram, têm feito um excelente campeonato. E nós acreditamos sempre, obviamente, com mais jornadas, ou se tivéssemos começado o campeonato de início, com a média pontual que temos neste momento, estaremos, com certeza, a discutir o 1º ou o 2º lugar. Isso é um facto. O Marítimo que vai amanhã, a Viseu e o técnico maritimista, não espera por facilitismos, mesmo que o adversário já não lute nesta fase, por quaisquer objetivos. As equipas que não têm já objetivos, jogam completamente libertas de qualquer pressão. Nós esperamos qualquer tipo de facilidade no jogo. Esperamos ser uma equipa a jogar tranquila, uma equipa que tem bons executantes, que do ponto de vista individual, tem muitos jogadores que podem fazer a diferença no jogo. E nós temos que estar precavidos para isso. Temos trabalhado muito, e trabalhamos muito esta semana também, naquilo que são os pontos fortes do adversário. Tem algumas debilidades que nós também vamos tentar explorar. E, como disse antes, só nos interessa ganhar, como só nos interessa ganhar em todos os jogos. O académico de Viseu Marítimo, que se joga amanhã, às 11 da manhã, à mesma hora que o AVS Tondela, partida que pode acompanhar aqui, na antena da TSF Madeira. Ainda no universo maritimista, o presidente do clube criticou ontem a Câmara Municipal do Funchal, a propósito do licenciamento do estádio, que ainda não foi atribuído. A polémica obra de demolição do muro que está embargado mereceu caixas por parte de Carlos André Gomes, mesmo que tenham sido proferidas aos jornalistas em off. Eu falei. Falei antes em off. Ok. Quem quer falar sobre isso? Não. Aquilo que eu disse, e aqui posso dizê-lo com convicção, o maior apoio que o Marítimo precisa neste momento é que a Câmara Municipal viabilize aquilo que é a licença de utilização do estádio e que não anda aqui a complicar a vida do Marítimo. Está dependendo do que eu perguntei à Câmara porque eu não sei. O Marítimo que necessita de avançar com as obras para rentabilizar a infraestrutura, em termos comerciais, ainda confrontado. Com as recentes palavras de Miguel Albuquerque em relação ao possível aumento no apoio ao desporto regional, Carlos André Gomes concorda. Aqui o que interpreto essas palavras é o reconhecimento do Governo pela importância que o desporto tem na região. E nesse aspecto, a melhoria dos apoios e o estar atento ao próprio desporto na região, acho que é uma posição que devemos enaltecer por parte do Governo. Se é essa a posição, o Marítimo reveze-se e aceita que sejam revestos, obviamente, os financiamentos ao desporto. O dirigente Verde Rubro que não coloca para já qualquer fasquia, ao contrário de Roy Alves, que estipulou um apoio de 3 milhões de euros anuais a cada clube madeirense para competir na Primeira Liga. Eu não posso pôr fasquias neste momento. Eu estou concentrado, primeiro, em chegar à Primeira Liga. Depois de chegar à Primeira Liga, eu tenho que, antes de mais, a questão das fasquias têm que ser analisadas, vão ser analisadas e depois logo se vê. E é preciso também perceber qual é a posição do Governo. Eu estar a pôr uma fasquia e o Governo também pode querer dar mais. E não quero pôr fasquias. Há de ser uma coisa que tem que ser estudada em conjunto com todos e que logo se vê o que deve ser o valor correto para o desporto na Madeira. O passo do Governo, do nosso ponto de vista, é um passo muito importante, revela que o Governo está atento e valoriza o desporto na região. Carlos André Gomes, que falava ontem à margem da inauguração do Arquivo História Adelino Rodrigues, no Estádio do Marítimo, revelou que o clube vai ter o seu museu para expor todo o seu espólio histórico. Depois do Lube Marinho, há a entrada do cais de Câmara de Lobos e do Mero na Praça CR7. Bordal II apresentou ontem a sua terceira obra na região Um Mural, onde se contempla a Freira da Madeira em Santana. O alerta às espécies que podem ser ameaçadas pela ação do homem, especificamente aqui há uma Freira da Madeira, que faz parte de uma série de trabalhos em que nós fazemos sempre retratos dos animais com aquilo que os destrói ou que destrói os seus habitados, seja a poluição, a contaminação ou o próprio lixo. O artista português que tem apresentado este género de trabalhos um pouco por todo o mundo. Os Big Trash Animals são exatamente isso, é uma série de trabalhos que temos feito um pouco pelo mundo todo em que tentamos a partir desses retratos dos animais feitos com aquilo que os destrói chamar a atenção. Portanto, eu acho que na arte é importante termos alguma coisa a dizer que possa também fazer o público refletir, portanto, muitas vezes em tom provocatório ou em tom de chamada de atenção. Bordal II que está receptivo em realizar novos trabalhos na região. Penso que não temos nada mas acho que estava na altura de fazermos mais coisas. Nós fizemos a última peça cá há 4 ou 5 anos, penso eu, e nós estamos abertos a fazer coisas. Eu acho que é um espaço lindíssimo em que precisa de um roteiro de arte urbana, portanto, quando quiserem fazer alguma coisa do género estamos cá para as doutes. O mural da Freira da Madeira insere-se no projeto Microplásticos e o seu impacto na biosfera. Na última semana ocorreram um total de 56 acidentes de viação na região que resultaram num total de 16 feridos ligeiros e 3 feridos graves, 2 no Funchal e 1 em Santana. Segundo o balanço da PSP, durante as operações de fiscalização rodoviária foram ainda detidos 15 condutores por condução de veículo em estado de embriaguejo. Houve também a registrar duas detenções por condução sem habilitação legal, ambas em Câmara de Lobos. Se vai na estrada saiba que os preços dos combustíveis vão ficar ligeiramente mais baratos a partir de segunda-feira na Madeira com a gasolina a registrar a maior diminuição às 0 horas de 20 de maio e até dia 26 deste mês em qualquer posto de abastecimento da região os preços máximos a cobrar por cada litro de gasolina rodoviário sofrem uma descida de meio cêntimo estabelecendo-se a partir daí em 1,33 euro ao litro por sua vez a gasolina que sofre a maior variação registra um decréscimo de 3 cêntimos ou seja a gasolina sem chumbo no 25 passará a valer 1,64 euro ao litro a gasolina 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 Obrigado.